Quer descobrir o segredo das expressões com potências? Se a sua resposta for sim, vem comigo, que esse vídeo é pra você. Vamos lá, metendo bala aqui na expressão. Primeiro passo, vamos resolver sempre o que está dentro do parênteses. Então, o primeiro passo é resolver essas potências que estão dentro do parênteses. Então, vamos lá, sem trocar muita ideia com a questão. 2 à quarta, então eu vou multiplicar o 2 quatro vezes. Então, vai ficar 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Zero trauma. 1 elevado ao cubo. 1 elevado a qualquer número vai dar sempre 1. Tudo lindo até aqui. 0 elevado à quarta potência vai dar 0. 0 elevado a qualquer número é sempre 0. Exceto 0 elevado a 0, que vai dar um valor indeterminado. Então, eu já sei o valor daquelas potências. Agora, é só finalizar a continha. Vai ficar ali 3 mais 2, vezes 16, mais 1, menos 0. Tudo lindo. Olha, 3 mais 2 vezes, dentro do parênteses, 16 mais 1, 17. 17, 17 menos 0, vai dar 17. Marcão, primeira multiplicação ou a soma? Primeira multiplicação. Então, vai ficar aqui 3 mais 34. 3 mais 34, 37. Então, essa é a resposta dessa expressão com potência. Se você gostou, deixa aí o seu likezinho. E um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, família!